Olha aí, Otto Erikson, olha aí meu vídeo, gente, esqueci o nome e o Everton, isso mesmo, é, não é terceiro lugar, que isso, ai, muitos pilotos saiu, só tem 8, ah não, tem 12 pilotos, ou 13, já tem 13. Ah, que isso, hein, valeu, Otto, pelas palavras, irmão, vai ser ver. E aí 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 E aí